Ei, eu estou de volta em casa, no lugar que me criei É quente igualmente em brasa, mas sempre daqui gostei Sou pueta de raiz, e eu me sinto infeliz No momento em que cheguei João Marco, mais uma vez eu estou alegremente Vendo o senhor a meu lado, um poeta avetecente Sou forte igualmente em brasa, e hoje na sua casa Nós dois aqui faz repente Eu estou muito contente com o meu pai do meu lado Com minha noiva filmando meus versos improvisados Peço que ela não se acanhe Mas quando avistei mamãe, dei um abraço apertado Ei, João Marco, velho arretado Hoje aqui eu não critico Ao lado de Gilvão, é um dos cinegrafistas Sou forte igualmente em brasa, e aqui na sua casa Junto com seu pai, seu nido Quero soltar o meu grito cheio de inspiração Para os fãs desse cantador do fundo do coração Vou encerrar meu repente Mas dizer que estou contente Que eu retornei para o sertão Ei, João Marco, meu cidadão Acredite quem quiser Tem Gilvão e tem Amanda Hoje aqui no Canindé Eu sei do meu Zé Preciso E também só tem seu nido Mas falta a dona Dedé Ei, 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 ei Valeu Valeu, aquele mancheio do coração E quem está dizendo aqui É o apenas um pé e chave